Na segunda-feira, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania esteve reunida e analisou várias proposições Entre elas, a que recria a loteria estadual A atualização da lotema, que é a loteria aqui no estado para que o recurso seja melhor dividido, melhor usado para as pessoas do nosso estado Na terça-feira, durante a primeira sessão plenária, o deputado doutor Iglesio demonstrou preocupação com o endividamento dos maranhenses que fazem apostas em jogos eletrônicos O algoritmo é preparado para que a pessoa ganhe algumas vezes, só que depois a pessoa começa a perder Perder e aí o que o cérebro humano faz? Ele não aceita perda, ele continua a jogar Ainda na terça, estudantes do IEMA Campus Bacabal foram recebidos pela presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Iracema Vale Neste mesmo dia, a presidente recebeu ainda os diretores da GASMAR e do IMEC Entre os vários temas tratados, a exploração de petróleo na margem equatorial foi uma delas A GASMAR esteve aqui fazendo uma explanação para os deputados Sobre o potencial que o Maranhão tem, todo o litoral do Maranhão, de ponta a ponta tem Com relação à exploração de petróleo Então é um estudo, eles apresentaram para os deputados Nós deliberamos por fazermos uma audiência pública para conhecer mais, debater mais o assunto aqui dentro da casa e com a sociedade maranhense Ainda na terça foi assinado o termo de cooperação técnica entre a Frente Parlamentar de Combate à Pobreza da Assembleia Legislativa do Maranhão e a Universidade Federal do Maranhão Com muita satisfação nós recebemos aqui o vice-reitor Marcos Fábio Que vem representando o reitor Natalino Salgado Para neste processo de cooperação técnica Nós evoluirmos e levarmos cada vez mais substância Mais informação para esse relatório final da Frente Parlamentar de Combate à Pobreza do Maranhão Na quarta-feira, durante a sessão ordinária, o deputado Wellington do curso tratou de segurança pública e chamou atenção para a valorização dos policiais militares O deputado Carlos Lula usou o grande expediente para destacar a importância do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento E esclareceu ainda sobre a redução do fundo de participação dos municípios Também na quarta-feira, uma solenidade realizada no auditório Neiva Moreira do Complexo de Comunicação da Assembleia Legislativa Foi oficializado o lançamento do Instituto Luiz Pedro e vem desenvolvendo projetos desde 2017 Na quinta, o deputado Ricardo Arruda destacou prêmios recebidos pelo Maranhão Nas boas práticas em apoio ao homem do campo durante a sessão plenária Na sexta-feira, foi realizada a sessão solene em homenagem ao Dia do Soldado A iniciativa foi do deputado Wellington do curso O parlamentar serviu ao Exército Brasileiro antes de entrar para a política E ressaltou a importância dos militares na vida da sociedade